Olá, students! Tudo bom com você? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos, e hoje vem mais uma aula. Dessa vez, a nossa aula número 11, aula 11, vou falar com o oitavo ano, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos falar, vou falar para vocês, sobre algumas roupas, clothes, e relembrar vocês que vou falar também de prefixos e sufixos, nessa nossa aula 11, ok? Pay attention, close attention, ok, oitavo ano, olha aqui, nós temos aqui nossa aula 11, aula 11, clothes, prefixes e sufixes, então nós vamos ver o que, ó, nós vamos aproveitar aqui para vocês, na primeira mente, nós vamos falar sobre o que, ó, vamos iniciar a nossa aula 11, relembrando vocês de algumas roupas em inglês, olha, nós temos aqui embaixo uma lista com os nomes de roupas em inglês, então nós temos, ó lá, blouse, vest, né, suit, tie, eu já estou falando direto em inglês, porque você já tem o desenho da roupa, né, então você está vendo tie ao lado, é uma gravata, tie é gravata, boots aqui, já o desenho das botas, cap, boné, e assim por diante, olha, dress, coat, nós temos socks, t-shirt, shoes, sandals, high heels, high heel shoes, são sapatos de salto alto, né, bow tie, tie, que é aquela gravata borboleta, skirt, underpants, hat, jacket, jeans, sneakers, coat, belt e mini skirt, ok? Então essas são algumas roupas, queria relembrar vocês, lembrar vocês, memorizem a escrita e a pronúncia. Agora passando para vocês sobre sufixo, o que que seria um sufixo? Falando para vocês, eu vou falar de sufixo agora e logo em seguida vou falar de prefixo. O sufixo é o quê? É um fragmento de uma palavra, é um pedacinho de uma palavra que nós colocamos na frente de uma outra, que aí vai o quê? Vai mudar a tradução e, consequentemente, vai mudar também, vai modificar até a classe gramatical dessa palavra, ok? Do mesmo jeito que acontece, que isso acontece em inglês, que acontece em português, acontece em inglês. Então nós temos aqui, ó, alguns sufixos, né, que são fragmentos, que são colocados, é uma pequena palavrinha que é colocada na frente de uma outra palavra, olha lá. Nós temos aqui, ó, nós temos ans, né, uma ação ou um estado, né, ó, import, important, é importante, importance, aí tem o sufixo ans, que é, né, importância. Então tem importante e importância, ok? Nós temos ant, né, que é uma pessoa, né, que quando você coloca o sufixo ant, o significado é o de uma pessoa, assistant, o sufixo ant, assistant, que é o assistente, é uma pessoa, né, porque assist, é assistir. Então nós temos vários, nós temos, nós temos esse aqui, ó, ans, né, que é uma ação ou um estado, ó, difference, porque nós temos different, diferente, e difference é diferença, então modifica, você viu, colocou o sufixo na frente, modificou. Nós temos, ó, ó, o, por exemplo, esse aqui, ó, o er, ou or, que vai, que vai se transformar na pessoa que faz a ação. Por exemplo, nós temos um verbo, o verbo teach, verbo ensinar. Se você colocar o sufixo er no teach, vira teacher, vira pessoa que ensina, no caso, o professor. Então teacher é o professor. Se já colocar é, é, s, s, né, esse, s, aqui, aí também se transforma na pessoa, porque o wait é esperar, verbo, né, waitress, waitress, que seria o garçom, no caso, a garçonete, waitress, waiter é o garçom. Você vai colocar o er ou o es, no caso feminino, ess, então nós temos aqui, ó, fool, help, helpful. O shun, né, decorate, decoration. Gold, golden. Nós temos o flexible. Temos também o sufixo less, né, care, careless, que é ausência, o less é menos. Então esses são os sufixo, fragmentos de palavras que são colocados na frente de uma outra palavra. Esse é o sufixo. Agora o prefixo é a mesma coisa, né, ele é um tipo de um afixo. Ele é fixado antes também, um fragmento, um pedacinho de uma palavra, só que agora é colocado antes de uma outra palavra, que também vai modificar a tradução e também pode modificar até a classe gramatical que a palavra pertence. A palavra sem prefixo, ela pertence a uma classe gramatical. Então, se você colocar o prefixo nessa palavra, ela pode ser colocada em uma outra classe de palavra. Então o prefixo é sempre colocado no início, olha lá. Nós temos aqui, ó, vários tipos, ó. O A, o prefixo, né, para negar a ausência aqui, no caso, né, do ateu, né, anêmico, anemic. Nós temos o AD, né, que dá uma ideia de movimentar, de adicionar, né, advance, avançado. Do anti, que é o contra, né, antibiotic, antibiótico, que vai combater, que é contra. Nós temos também o dis, que é o oposto, com negação, né, por exemplo, like, é gostar, dislike, é antipatia, quer dizer, não gostar. Você coloca o prefixo dis. Temos também o mis, né, understand, entender, misunderstand, é desentendimento. Nós temos também o un, que é uma negação, né. Friendly, é amigável. Unfriendly, se você colocar o prefixo un, fica hostil, ao contrário de amigável. Então, sabendo dessa explicação, né, o sufixo é o pedacinho da palavra que você coloca na frente, o sufixo é o prefixo que você coloca antes da palavra. Sabendo disso, vamos às nossas atividades de fixação. No exercício, vou orientar vocês a como fazer esse exercício. Olha lá, o number one, você vai write the name of the clothes below. Então, você vai escrever o nome das roupas abaixo. Então, como você tem aquele quadro que eu acabei de falar pra vocês lá em cima, vocês fazendo uma revisão desse quadro, você vai colocar aqui, ó, nós temos uma saia, você vai colocar a saia em inglês aqui, e assim por diante, até o sapato, salto alto, que eu tinha falado pra vocês lá. Então, vocês vão escrever as respostas corretas aqui embaixo. Ok? Oitavo ano. Já nesse quadro aqui, número dois, você vai responder o quadro abaixo, seguindo o exemplo. Olha lá, nós temos um exemplo aqui, ó. Então, nós temos... Esse quadro tem, no meio, na coluna do meio, nós temos a palavra, o radical da palavra, a palavra, a raiz da palavra, né? No caso, o adjetivo tall, alto. É uma palavra, alto é uma palavra, é um adjetivo. Então, a raiz é tall. No tall, igual está aqui, ó. Aí está escrito aqui. Tallest. Esse tallest está no superlativo, não é? Ele vai receber um EST. Então, esse EST, ele é um prefixo ou um sufixo? Então, no caso aqui, como é um exemplo, está pronto pra vocês. Então, o que você vai colocar? Você vai escrever aqui no meio o radical da palavra, a raiz da palavra, né? Que vai ser um adjetivo. Normalmente, aqui vai ser um adjetivo. E depois, você vai ver o que que está acrescentado nesse adjetivo. Se vai ser um prefixo ou um sufixo. Se for um prefixo, você vai colocar na terceira coluna aqui. Igual no caso, tallest, o radical da palavra, a raiz da palavra é tall. Levou um EST. Depois do tall, então, é sufixo. Então, você escreve aqui, ó. No sufixo, você coloca qual foi o sufixo que ele levou. Levou o EST. Aqui, o happy, unhappy. Então, é sufixo ou prefixo? Se for prefixo, você vai colocar a palavrinha que está no prefixo aqui nesse quadro. E vai colocar a raiz, a palavra principal, no meio, sempre. Ok? Preschool. Disappear. Younger. Misspoke. Ungrateful. Replay. Worthless. E underground. Ok? Preencha o quadro com atenção. Good luck. Tenha uma boa sorte. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye. Bye. têm momentos de porque... tchau. 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 Tchau.